A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, mamãe, vovô, vovó, a criança ou o adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chegue lá, que de alguma maneira você chegue lá. E aí E aí Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 31. Hoje o Fala GamerCast vai prestar uma singela homenagem à lenda das pistas, ao Ayrton Senna. Desde que eu criei o Fala GamerCast, eu sempre quis fazer essa homenagem ao meu ídolo, ao ídolo de todos os brasileiros. Neste 1º de maio, nós lembramos os 25 anos sem o Ayrton Senna nas pistas. Então eu convidei pessoas que também são apaixonadas por automobilismo, que também gostam do Ayrton Senna, e nós vamos compartilhar nossas experiências com o Ayrton Senna. Como conhecemos o Ayrton Senna, como e quando começamos a assistir as corridas, e como foi aquele triste domingo no momento do seu acidente. E também fazer uma avaliação de como é a Fórmula 1 hoje, sem o Ayrton Senna, e o que ele trouxe, mesmo após a sua morte, para a Fórmula 1. E para este podcast especial, eu convidei duas pessoas que são fãs de Ayrton Senna, apaixonadas por automobilismo. Eu recebo aqui no Fala GamerCast, o Leonardo Gomes, 36 anos, carioca, diretor da FBV Automobilismo Virtual, líder da banda 7, compositor, letrista, poeta, escritor, baixista, vocalista, gestor, e um apaixonado por velocidade e jogos eletrônicos. O Leonardo esteve conosco no Fala GamerCast número 4, onde ele explica e conta para nós como surgiu a FBV, sobre a banda 7 e sobre o seu amor por jogos de corrida. É tudo isso, Leonardo? Eu falei tudo ou ainda faltou alguma coisa? Perfeito, Giovanni. Perfeito mesmo. É isso daí. Resumidamente, essa é a minha pessoa, e eu sou muito agradecido pelo convite de estar participando novamente do Fala GamerCast. Eu é que agradeço. Eu sei que eu estou do lado de pessoas que realmente entendem de automobilismo e são fãs de automobilismo. E também eu estou com a Marcela, membra da bancada do Fala GamerCast, apaixonada por velocidade e automobilismo, fã de Dark Souls, de RPG, fotógrafa de cosplay, e participou conosco também do Fala GamerCast número 26, onde ela falou sobre cosplay e fotografia. Seja bem-vinda, Marcela. Eu que agradeço muito o convite, sempre que eu quis a oportunidade de poder falar disso também, sabe? Então eu estou bastante feliz, agradeço bastante. O destaque novamente, né? Eu que agradeço. Muito obrigado por você dispor do seu tempo para participar desse programa especial, especial para todos nós. Desde quando eu iniciei o Fala GamerCast, eu estava esperando esse momento para gravar um podcast, para falar sobre o Ayrton Senna, que ele é muito marcante em nossas vidas. Todos os brasileiros também, que acordavam de madrugada para assistir as corridas e ver o brasileiro correr. Então, eu gostaria de começar perguntando para o Leonardo, e aí a mesma pergunta, ela vai girar para todos. Quando e como você conheceu o Ayrton Senna? Então, Giovanni, o Ayrton Senna, eu conheci ele, eu tinha seis anos de idade, né? Eu era uma criança. Fui em 1988, curiosamente foi no primeiro título do Senna, em 1988. Conheci através das transmissões das manhãs de domingo, né? Falar de Ayrton Senna é falar de um, não só de um piloto, né? Falar de um ícone, né? Num esporte. Muitos fazem a comparação entre Senna e o Pelé, né? Existe essa votação aí, mas eu creio que o Ayrton Senna, ele ganha disparado. Ele é um ícone no esporte. Acordar de manhã e assistir o Ayrton Senna correr era como se fosse um único piloto naquela pista correndo. Você se sentia representado, você tinha vontade de assistir as corridas, de assisti-lo correr. Eu era muito jovem quando o Ayrton Senna sofreu o acidente, né? E veio a falecer. Eu tenho poucas lembranças de assistir as corridas, mas eu tenho muita lembrança do meu pai me acordando de madrugada, duas da manhã, três, para assistir as corridas de Suzuka, as corridas na Austrália. Ah, vamos lá assistir o Ayrton Senna e ficar sentado ali com ele na sala assistindo. Nos domingos também, meu pai, eu e meu irmão na sala e a minha mãe também, assim, assistindo a Fórmula 1, assistindo o Ayrton Senna correr. Foi assim que eu acabei conhecendo. Foi através do meu pai, que ele nem me explicou muita coisa. Só disse, olha, senta aqui e vamos assistir a Fórmula 1, ver o Ayrton Senna correr, vamos torcer por ele, para ele ganhar, ganhar, ganhar as corridas. E você, Marcela, como é que você conheceu o Ayrton Senna? É, eu gosto de me referir a esses dois momentos. Eu também era muito, muito novinha quando ele morreu. Não lembro nem, eu lembro dessa coisa, né? A gente tinha essa tradição de todo mundo ver o Ayrton Senna. Não era nem parar para ver a Fórmula 1. Em toda, parece que todo brasileiro parava aquele momento do domingo de manhã ou domingo de madrugada para assistir o Ayrton Senna. E isso também tinha lá em casa, né? Por muito tempo. E eu era uma criança que eu gostava muito dele, sabe? Eu não lembro, eu só tenho um momento que eu lembro muito, mas eu gostava muito dele. E foi assim que eu conheci, mas eu acho melhor falar que eu conheci ele de novo, mais recentemente, quando eu comecei a acompanhar muito o automobilismo, eu falei, cara, por essa lembrança que eu tenho do Ayrton Senna, uma coisa quase intocável de lendário, sabe? Eu preciso rever essas coisas, eu preciso lembrar dessas coisas que provavelmente nem se eu buscar na memória de tão pequena que eu era, eu vou lembrar. Então tem esses dois momentos, né? Quando eu era pequena na tradição do brasileiro de assistir, de estar lá todo domingo assistindo o Ayrton Senna. E aí, recentemente, eu devorei as corridas dele, o documentário dele. Tem um livro sobre ele muito legal também que eu li. E tudo isso que a gente, né, que a gente tem de construir sobre o Ayrton Senna. Então tem esses dois momentos que foi quando eu conheci ele. Pequena e agora, depois que eu comecei a acompanhar mais o automobilismo, assim, tipo, acompanhar mesmo, sabe? Voltar, acordar de madrugada, muitas vezes, pra mais de uma coisa. Então foi assim, basicamente. É muito interessante, porque o país do futebol se transformava nas décadas passadas, pelo menos uma ou duas vezes por mês, graças a uma boa safra de pilotos brasileiros na Fórmula 1 desde os anos 70. Então, né, Leonardo, o Brasil tinha boas safras de pilotos correndo na Fórmula 1 junto com o Ayrton Senna. Então, Giovanni, nesse pretérito aí, cara, o Emerson Fittipaldi foi o grande percursor, né? Ele que abriu as portas, né, do automobilismo internacional pro Brasil, né? Depois tivemos o Nelson Piquet, pra mim teve o grande expressão com a Brabano, né? Tivemos o Ayrton Senna. Depois, né, pós Ayrton Senna, tivemos o Barrichello, o Massa, e também uma boa safra de pilotos também que almejaram, né, chegar ao status do Ayrton Senna, né? Mas o Senna deixou um legado, deixou saudade, deixou legado, mas intocavelmente difícil encontrar um piloto, né, no nível do Ayrton Senna, né? Muitos colocam até o Schumacher, né, no mesmo nível, mas eu não deixo o coração brasileiro bater primeiro, mas sabemos que o Senna foi muito mais piloto que o Michael Schumacher. com todo o respeito ao alemão. O Brasil esteve, sim, servido de grandes pilotos e eu tiro o meu chapéu pro Emerson Fittipaldi, que se não fosse o Emerson, né? Estamos falando aqui de Ayrton Senna, mas o próprio Ayrton Senna tinha o Emerson como referência, né? Ele tinha ele como um mentor. O próprio Emerson levou o Senna pros Estados Unidos testar lá na Índia, né? Na Índia, né? Isso. Mas nós sabemos, né, que as coisas acontecem. Senna também teve propostas, há rumores, né, que o Senna poderia ter ido pra Ferrari antes de acertar aí com a Williams, né? Em 94. Aconteceu, infelizmente aconteceu, mas piloto igual o Senna, infelizmente, parece que nasceu um. É difícil comparar o Ayrton Senna com outro piloto de outra geração, outra década, porque os feitos do Ayrton Senna é que são muito marcantes, né? Correr com o carro quebrado e ganhar a corrida, os carros naquela época não tinham a tecnologia que tem hoje, você não tinha controle de estabilidade, controle de tração, era tudo ali no braço, era na técnica, era câmbio manual, gente. Os vídeos dele eram impressionantes. Me desculpe interromper, o Senna, ele dormia pra vencer, ele sentava no carro e falava, ó, segundo lugar é o primeiro perdedor, entendeu? Ele sentava no carro e queria vencer. É, a filosofia de esporte do Senna era essa, vou sentar aqui e vou ganhar, ponto, entendeu? Eu acho muito legal desses feitos dele, né? Dessa coisa que torna muito lendário ele, quanto mais a gente vai passando, se afastando, né, da época que ele viveu, da época que tudo aconteceu, mais isso vai ficando incrível, sabe? Porque a gente vê coisas muito legais hoje em dia, mas o que ele fez na época que ele fez é algo, sabe? E enche o olho até hoje, sabe? De você realmente falar, caraca, quando que a gente vai ver algo assim de novo, sabe? Como você falou, tipo, do câmbio quebrado, sabe? É lendário demais, é lendário, assim, não é algo que você vai ver de novo, é algo que tá lá, aconteceu e agora é história, sabe? É, eu creio que a tecnologia, ela tirou um pouco o brilho do esporte, sabe? Essa questão da eletrônica, quando os carros eram mais mecânicos, a Fórmula 1 tinha mais romantismo, sabe? O Nelson Piquet, ele defende uma filosofia do esporte que o piloto, ele tinha que saber acertar um carro, né, pra poder vencer uma corrida. Hoje em dia, o piloto, ele não acerta um carro, ele tem toda uma equipe, tem toda uma tecnologia. Hoje, o que vem essas corridas são os carros, entendeu? Não é o piloto. Se você botar um Hamilton hoje pra andar numa Williams, ele não vai ganhar uma corrida, entendeu? Diferentemente do Senna, o Senna andou numa Toleman, interromperam a corrida lá em Mônaco, senão ele ia ganhar do próximo Mônaco, entendeu? Isso não sai da minha memória. O carro assinado para correr no ano que vem a temporada de Fórmula 1 aproveitou essa época de tranquilidade para aceitar o convite de Emerson Fittipaldi com o aval da equipe Penske e testar pela primeira vez em sua carreira um carro de Fórmula Indy. Você deu uma olhada, você viu ele testando o carro, as suas primeiras considerações antes de andar ele. Não tem muito o que dizer, não. Tem que experimentar primeiro pra depois falar alguma coisa, mas carro de corrida, a única coisa é que como se fosse uma uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Uma pista um pouco lenta e estreita que não permite grandes arrancadas. Mas mesmo assim, Ayrton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Pra falar bem a verdade, o que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar pra aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. então acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né? Dentro de mim ele tava meio adormecido e depois olhando o Emerson andando o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora depois de ter experimentado o carro é uma pista muito lenta lógico pelas características técnicas então o carro funciona de uma forma muito particular mas a sensação o gosto é Como é que você viu o primeiro teste dele? Eu acho que eu tô muito contente pra nós é um dia histórico ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy sentindo como ele falou é importante se sentir e gostar e eu acho que o Ayrton gostou muito gostou muito e eu tenho certeza que mais dia menos dia ele vai estar aqui com a gente na Indy agora é questão de tempo É verdade isso? Não, eu acho que sim eu acho que antes de eu ter experimentado um Indy a minha ideia a minha expectativa era uma que na verdade não condiz com a realidade de hoje um dia eu vou ganhar esse carro é só uma questão de tempo acho que como ele falou a gente tem que apenas esperar o momento certo oportunidade certa para de repente participar nas corridas aqui nos Estados Unidos E falando em corridas em grandes prêmios eu gostaria de perguntar para vocês também qual foi o momento ou a corrida mais marcantes para vocês do Ayrton Senna? Posso responder? Pode Pode Então para mim a corrida com o Senna mesmo foi aquela corrida de Donutton Park de 1993 aquela largada para mim foi surreal ele largar ali na chuva diga-se de passagem que a Fórmula 1 só teve um grande prêmio naquele lugar ele nunca correu ali naquela corrida naquela pista aquela primeira volta foi a volta do século A pista pode secar passa a bandeira verde vamos para a largada ela é muito importante sobe o ronco dos motores vai pintar o sinal vermelho pintou o vermelho vai pintar o verde vamos para a largada sinal verde Senna larga na quarta posição pode perder a quarta posição o carro de Schumacher para cima dele ele volta por dentro uma manobra esquisita de Schumacher Wendlinger é quem larga muito bem por dentro aí próximo na primeira posição é o Rio em segundo Senna vem ali por dentro recupera a quarta posição deixa Michael Schumacher atrás dele e já vai com tudo para cima do carro Wendlinger já faz a ultrapassagem é Senna no molhado voando para cima de Wendlinger e ele já vai para cima de Rio já vai para tentar ultrapassagem Andretti em cima de Schumacher Senna por dentro Rio por fora arriscando tudo Ayrton Senna para subir a segunda posição ele já passa Damon Hill o próximo Alan Prost Prost é o primeiro Senna é o segundo Damon Hill é o terceiro primeira volta e Senna já vai para cima de Prost fica fora também que é o Wendlinger ele e o Andretti se estranharam ali Senna Prost Senna Prost Senna por dentro Prost força quase se tocam no garpinho Ayrton Senna vai para a ponta Ayrton Senna já assume a ponta no grande prêmio da Europa Prost Rio por fora a pista molhada Senna passa por Wendlinger passa por Rio passa por Prost vai embora Ayrton Senna na primeira posição são os três primeiros Rubinho Barrichello é o quarto colocado Rubens Barrichello é o quarto colocado segura Senna para mim ele ganhou aquela corrida ele quase colocou uma volta no Alan Prost e o melhor momento para mim foi a vitória no Brasil em 91 nós estávamos falando aqui essa questão do câmbio quebrado ele somente com a sexta marcha ele ganha aquela corrida para mim foi a primeira vitória do Senna no Brasil ele lutou para ganhar aquela corrida ele ganhou corridas em todos os lugares do mundo mas ele tinha como meta e objetivo ganhar no Brasil e ganhou daquela forma ganhou no braço e ganhou com o Soca a sexta marcha foi espetacular ele mal conseguiu levantar o troféu lembra? isso e na época Interlagos era um lugar aberto o pessoal invadia a pista faltou quase carregavam ele no braço praticamente deram a bandeira e fez aquela volta com a bandeira do Brasil aquilo é muito representativo para todos nós foi espetacular foi espetacular para mim o melhor momento mesmo a melhor corrida foi em Donington em 1993 o melhor momento foi a primeira vitória no Brasil certo e você Marcela tem algum momento muito marcante? o momento é igual e a corrida tem duas essa também eu cheguei a ver a corrida completa recentemente eu gosto muito de Interlagos eu acho o traçado de Interlagos muito bonito é algo pessoal e eu acho essa corrida de 91 muito ela tem algo acho que como eu falei que foi se criando ao longo dos anos esse momento essa coisa da marcha quebrada mas eu acho ela toda muito incrível sabe não sei se pelo status lendário porque como eu só fui ver ela muito completa para poder lembrar de tudo muito agora tem dois anos não, três anos eu acho essa corrida me marcou muito e esse momento dele eu acho que foi muito incrível sabe é algo que impressiona muito até hoje no final desta prova o Senna a Senna avisa aponta aí vai ele aí vem Senna puxa de um lado acelera puxa para a direita vem para a reta vai para a vitória Mihaly Ridazzi Ayrton 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 Senna do Brasil De ponta a ponta ele vence em Interlagos uma grande vitória de Senna de ponta a ponta ele vence a um você Senna dentro do seu papete aí o Senna de ponta a ponta Brasil Brasil mas eu também gosto muito do GP de Mônaco de 87 que eu pessoalmente não acho Mônaco tão incrível mas qualquer coisa que Senna faz em Mônaco eu acho muito incrível sabe então eu lembro que eu assisti essa corrida de 87 não era nascida eu também assisti recentemente eu gosto muito dela por ela ser um espetáculo em Mônaco todas as corridas de Mônaco são icônicas até hoje já entrando no meu momento e corridas históricos eu tenho um momento pra mim muito marcante é a abertura do documentário intitulado Ayrton Senna que é aquela volta memorável lendária no circuito de Mônaco que a câmera on board ali registrando toda a movimentação dele no carro curva a curva trocas de marcha retomadas reduzidas sobe desce em marcha e acelera alguém já até jogou em videogame o circuito de Mônaco é complicado não é fácil você jogar no simulador em Mônaco Giovanni antes de dirigir a FBV eu fiz todo um aquele processo todo de poder descobrir como funciona eu também sou jogador do Game F1 eu jogo o Game F1 desde o Mônaco GP dos consoles nossa 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 boa eu sou um pré-histórico do Game eu jogo aquilo ali desde o Master System do Mega Drive eu acompanhei a evolução do Fórmula 1 eu sou um apaixonado pelo esporte e os traçados de Mônaco exigem de muita perícia do piloto o simulador hoje com toda a tecnologia ele exige de perícia do jogador você não pode piscar o olho é concentração e na época do Senna o câmbio era manual não tinha essa coisa do câmbio borboleta não o câmbio era manual era no braço entendeu o piloto levava o carro no braço não tinha essa coisa de hoje em dia de o piloto estar passando macho em cima reclamando porque encostou não existia isso não gente não existia isso e outro detalhe também que os carros não tinham toda a resistência que tem hoje então um simples um simples esbarrão na mureta já ficava pra trás o Senna conseguiu desbancar o grande Gran Rio o Gran Rio era o rei de Mônaco ele ganhava ele tinha uns títulos ali de vitórias se eu não me engano o Senna teve sete vitórias ali em Mônaco me corrigem bem acho que foram seis seis né isso acertou Marcela estou com o infográfico dele aberto aqui em Mônaco são dez grandes prêmios de 1984 a 1993 seis vitórias oito pódios ele fez um um Grand Shelling não sei exatamente o que significa em 1990 cinco poles e quatro voltas rápidas esse aí esse Grand Shelling que você falou é volta rápida pole primeiro lugar se não me engano é porque eu também sou ruim com nomenclatura mas se não me engano é isso ah sim provavelmente sim e uma corrida marcante já ali puxando pro lado dos games vocês devem se lembrar daquela corrida do Sonic que ele ganhou o troféu da Sega do Sonic foi a corrida patrocinada pela Sega vocês se lembram? se eu não me engano o Giovanni essa corrida foi a própria corrida do Donington Park ah sim e deixa eu responder melhor o que foi interessante que o Sonic ele patrocinava a Williams a equipe rival sim as cores da Williams era tudo patrocinado pela Sonic né pela por esse console da época que era um sonho né ter um Mega Drive né a galera aí que curte agora esses consoles como o Xbox né o Playstation deveria um pouco se interessar pelo baú do game né e conhecer o Mega Drive dos grandes supercursores e o Senna pegou esse troféu da Sega e foi um tapa na cara da Williams né que era o melhor carro suspensão ativa etc e ele chegou a dar a volta mais rápido em Damon Hill com o resultado foi o Senna e não o Proust ou o Damon Hill que recebeu o icônico troféu que ainda continua lá no salão de troféus da McLaren incrível isso incrível sim e legal que o carro da Williams os pilotos eles usavam o macacão azul os tênis vermelho e a luva branca e ali onde tem os pedais do acelerador e freio tava desenhado ali os pés do Sonic então eu acho uma corrida muito interessante pra época muito inteligente da parte sim o marketing da Sega e aí win to be number one and to have fun at the same time Ayrton Senna no完成 a racing game o sara no sim cai e o no e o challenge Ayrton Senna Super Monaco GP2 Mega Drive No 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 Bem, agora, pra falar de Ayrton Senna, assim, de fato, a gente puxar todo o histórico dele, precisaria de uns 10, 20, 30 Fala Gamer Caches para realmente fazer uma homenagem à altura, porque ele é muito grandioso pra ser resumido em 60 minutos, porém, eu vou dar uma avançada e eu gostaria de perguntar pra vocês agora como vocês receberam a morte do Ayrton Senna. Eu e a Marcela, nós éramos novos, acredito que o Leonardo deve ter mais lembranças, porque a minha lembrança sobre a morte, ela é presente, mas eu só fui entender realmente como ele era grandioso no seu velório, que acredito que, acho que todas as pessoas que estão ouvindo vão entender o que eu quero dizer, porque quando aconteceu, no dia 1º de maio, foi num feriado aqui nosso, dia do trabalho, meu pai tava na sala junto com meu irmão assistindo a corrida, e a minha mãe estava no quarto, também temos uma TV lá, até hoje ela tá lá e também assistindo a corrida, aconteceu a colisão, em casa todo mundo parou o que tava fazendo, todo mundo parou. Bem, aquela esperança, né, de que tava tudo ali certo, na verdade foi mais um acidente que ele sofreu, mas no final a gente soube que não era bem assim. Foi bem marcante pra mim, porque todos pararam o que estavam fazendo, quando recebeu a notícia do óbito, meu pai, ele foi às lágrimas, minha mãe também, eu, muito novo, não entendi o que tava acontecendo, depois o velório foi transmitido, cortejo pelas ruas de São Paulo, sabe, acho que tinha mais gente no cortejo do Senna do que na vitória da Copa de 98 e 2002, tinha muito mais gente, era muito mais marcante, aquelas pessoas acompanhando o seu ídolo, o seu representante brasileiro, numa categoria do automobilismo que ela, totalmente diferente de todas as outras, né, ela tem todo aquele glamour, investimento, dinheiro, aquela competição, aquilo me chamou atenção, era uma linda que estava indo embora, mas ele deixava um grande legado para o automobilismo. E como é que foi pra você, Marcela? Olha, essa é uma das memórias que eu ainda consigo lembrar bem claramente, sabe, e é justamente do cortejo, sabe, que eu lembro daquilo ter mexido muito, porque a criança Marcela, sem entender a Fórmula 1, gostava muito do Senna, daquela pessoa que eu acordava sempre pra ver. Ele era, tipo, meu ídolozinho de criança, sabe, que depois de muitos anos que eu fui entender o que que tava acontecendo, né, e eu guardo muito, deu chorando com as duas mãos na televisão, tipo, não entendendo aquilo, só que chorando muito, sabe, porque eu não ia mais ver ele todo domingo, e é aquele negócio, é uma memória que eu tenho muito presente contra todas as outras que eu não lembro, sabe, e é muito vivo isso, deu com as duas mãos na televisão bem pequena, chorando, aquilo foi muito forte, e até hoje ver essas imagens é algo que mexe muito comigo. É o que você falou, tipo, as pessoas foram às ruas, tipo, o país parou completamente. E você, Leonardo, quais são as suas lembranças? Então, gente, eu tinha 12 anos aí, em 1994, eu já tava entrando na minha adolescência já, já tinha consciência das coisas, né, eu já vi o mundo de uma outra forma, e já entendi a Fórmula 1 já de uma outra, de um outro ponto de vista, né. No início, eu chorei, tá, porque eu sabia ali que não foi uma batida normal, e eu não acreditei. Na hora eu pensei que ele fosse sair do carro, na hora que ele deu aquela balançada com a cabeça, né, quando ele balançou a cabeça, eu falei, não, ele vai sair do carro, né. Quando ele não saiu do carro, aí eu já fiquei preocupado, cara, eu com 12 anos já tinha essa sensibilidade, né. Aí veio aquela movimentação, chegou o helicóptero, entendeu. Quando o helicóptero subiu, eu até pensei que ele fosse sobreviver, né, fiquei aguardando as notícias pelo noticiário, mas quando eu soube do óbito, cara, eu não acreditei, né, achei que era uma ficção, né, tipo aquele filme de ficção, né, que a gente sabe que é mentira, porque o Senna, ele parecia ser um cara imortal, né, um cara imbatível, e não dava pra acreditar, pô, Senna morreu. Era uma coisa que, surreal, e eu confesso que eu fiquei muito triste, cara. Como você vai chorar por uma pessoa que não é o seu parente, por uma pessoa que não é o seu próximo, mas automaticamente era o seu próximo. E eu senti isso, como todo brasileiro sentiu, até pessoas que não eram apaixonadas por Fórmula 1. O Senna não mexeu apenas com o mundo automobilístico, né, o Senna mexeu com o mundo. Falar de Aitor Senna é falar de pessoas que gostavam dele como pessoa. Vocês lembram da Tina Turner? Poxa, a Tina Turner era uma mega popstar. Ela tinha o Senna como referência, como seu ídolo. A gente tem uma noção quem era esse cara, entendeu? Ou seja, não foi qualquer pessoa que morreu. O Brasil teve uma grande perda, não só nas pistas, mas também como pessoa no esporte. Foi uma grande perda, infelizmente as coisas só mudam, só melhoram quando não existem perdas, né. Hoje a Fórmula 1 é um esporte, vamos dizer, quase que seguro depois da morte da Aitor Senna. Antigamente o piloto era muito exposto. Atualmente, agora já existe uma segurança até exagerada, né, da parte da FIA. Vem aí, Torcena! Cai do oeste da piscina! Agora falta pouco para o Brasil voltar a vencer na Fórmula 1. Vem aí, Torcena! Mansell cola! Mansell força! Ayrton segura! Entra na rascasse! Falta pouco! Falta Antony Hong, Diagete e a bandeirada para Ayrton Senna! Ele vai conseguir a primeira vitória na temporada 92! Vem aí, Ayrton! Vem Mansell! Ayrton Senna vence! Vitória no Brasil em Mônaco! Vem aí, Ayrton Senna! O motor da maquinaria que estoura depois do esforço! Ayrton Senna vence o grande prêmio de Mônaco! E a vibração do brasileiro tricampeão do mundo! Quinta vitória de Ayrton Senna em Mônaco! Volta a brilhar a estrela do tricampeão! Mais alto no pódio a bandeira brasileira! O Brasil na frente com Ayrton Senna! Ayrton Senna vencedor em Mônaco! A quinta vitória de Senna! A quarta consecutiva! 89, 90, 91, 92! Os dois passos erguidos! A festa de Ayrton Senna! De novo no degrau mais alto do pódio! Para quem viu os documentários, para quem sabe da história do Ayrton Senna, ele arranjou muita confusão, muita briga, chegou a ser suspenso da Fórmula 1 por brigar por mais segurança! Simplesmente por isso! Ele queria mais segurança porque ele via os seus colegas sofrendo acidentes bizarros, pilotos morrendo, aquele caso formidável dele parar o carro no meio da corrida para resgatar um piloto. Após a morte dele, a Fórmula 1 sofreu uma grande evolução! Não era tão simples guiar um carro de Fórmula 1! E sim, sofriam muitos acidentes, tinham muitas colisões! O que aconteceu hoje foi triste de acontecer com o Donnelly, mas aparentemente ele está bem. E disso tudo, vamos tentar tirar a possibilidade de melhorar a segurança para todos nós. Mas eu acho que nem todos os carros de Fórmula 1 são seguros. Aliás, são poucos os carros que são seguros. É necessário um regulamento mais rígido com relação ao teste, o crash test. Vou agora perguntar para o Leonardo, o que ele sentiu que mudou na Fórmula 1 pós-morte do Senna? E qual foi a sua representatividade? Então, pessoal, a Fórmula 1 mudou muito em vários aspectos, principalmente no que tange segurança. Pilotos, até mesmo como o Berger e o próprio Piquet, já bateram na tamborelo, né? Saíram vivos. O Senna bateu na tamborelo, perdeu sua vida, mas a Fórmula 1 evoluiu muito. Muitas coisas mudaram, sim, mudaram para melhor. Se eu for falar que não mudaram, mudaram para pior, eu estou me equivocando, mas mudaram para melhor. Mas poderia ter mudado antes, né? Infelizmente, perdemos um grande ídolo, que foi o Itaucena, por causa da segurança. Como uma curva daquela não tivesse uma barreira de pneus, né? Que pudesse ter uma proteção, porque ali é pé embaixo, é 300 km por hora, o piloto não pode piscar o olho, né? E existem várias teorias aí, né? Da conspiração, desculpe falar, entre aspas, que dizem que Senna foi assassinada, aquela coisa toda. Mas não, gente, que Senna perdeu a concentração. Como um piloto do calibre de Itaucena vai perder a concentração numa curva daquela, né? Ou seja, a Fórmula 1, ela evoluiu demais. Tanto na tecnologia, nos motores, poderia ter uma igualdade dos carros no que tange os motores, no que tange o chassi. A Fórmula 1 poderia se espelhar um pouco com a Fórmula Indy, para ser um esporte um pouco mais competitivo, que pudesse dar mais oportunidade a outros pilotos. Dificilmente a gente vai ver cinco ou quatro equipes lutando por... A grande época de ouro da Fórmula 1 foi aquela época do Mansell, né? Do Piquet, do Prost, do Senna. Existia a possibilidade de quatro equipes conseguir lutar pelo título. Hoje a Fórmula 1, ela se resume a duas equipes. Ou seja, não é só uma equipe que vai chegar. Ou seja, a Fórmula 1 hoje, ela se limita ao carro. Não existe mais talento, existe carro. Infelizmente, se Senna estivesse vivo hoje, envolvido com o esporte, creio eu que Senna estivesse como o Alan Prost está para a Renault hoje. O Alan Prost hoje está tentando fazer a Renault um carro, mas daqui a três, quatro anos para poder lutar pelo título, mas o Senna estaria envolvido na Fórmula 1 nesse calibre aí. Ah, também acredito. Ajudando na engenharia, ajudando pilotos, quem sabe até criando a sua escolinha de pilotagem para descobrir novos talentos do automobilismo também. Ainda digo mais ainda, eu acho que se o Senna estivesse vivo hoje, o Senna teria criado uma categoria de base aqui no Brasil. Porque o Brasil, infelizmente, ele não tem investimento automobilístico. O piloto, hoje em dia, ainda precisa sair daqui e ir lá para a Europa, entendeu? Porque as empresas não acreditam nos talentos. Então, eu creio eu, se o Senna estivesse vivo hoje, ele teria criado uma categoria de base aqui no Brasil, com todo o respeito a Stock Car, entendeu? Com todo o respeito a todos que estão querendo fazer alguma coisa, mas falta investimento, falta alguém que acredite nos esportes. E você, Marcela, o que você sentiu que evoluiu na Fórmula 1 após a morte do Senna? Eu acho que a pauta da segurança é muito importante mesmo. Eu acho que melhorou muito, tanto que a gente só foi ter morte depois dele só o Biante, né? Que morreu em 2000, mas o acidente dele foi em 2014. E, então, assim, tipo, você ter esse grande tempo, né? Até ter um acidente fatal, porque no final de semana de Senna teve outro acidente fatal, né? O próprio Barrichello sofreu um acidente na sexta, não foi? Porque todo aquele final de semana de Imola, viu? Para pior ainda, foi a gente perder o Senna, né? Então, eu acho que realmente a grande evolução está na segurança, sabe? É triste a gente ter que pensar que precisou de uma grande perda para eles olharem o que estava acontecendo, sabe? Mas evoluiu muito na segurança. E eu gostei muito desse ponto que vocês puxaram, que realmente falta muito investimento. A gente tem muita gente boa aqui, sabe? E que a gente acaba perdendo ao longo do tempo por falta de investimento, por falta de tudo, sabe? A gente tem aqui, a gente botou o Ayrton Senna no mundo, sabe? A gente poderia botar, sei lá, outros brasileiros e a gente estaria... Já é o segundo ano que a gente não tem um brasileiro na Fórmula 1, sabe? E isso é muito triste. Eu acho, pelo menos, sabe? Eu estava lá em Interlagos, nas duas despedidas do massa, sabe? Principalmente na de 2016, que era para ser despedida e não foi. E aquilo foi emocionante demais. Não ver um brasileiro ano passado caiu, sabe? A ficha, e eu senti muito aquilo. Eu senti mesmo aquilo de ano passado ver Interlagos e não ver um brasileiro. E vocês puxaram esse ponto e realmente é muito interessante. A gente poderia ter, tipo, quantos mais até hoje? Essa é uma discussão que ela rende um outro podcast, que também é a mesma opinião do Leonardo, a minha e de outras pessoas, é que o Senna, em entrevistas, ele deixa bem claro que, assim, ele veio de uma família com condições. Aquelas histórias de jogador de futebol triste, que o cara saiu do zero e foi para a casa dos 10 dígitos. Ele deixava isso bem claro. Minha família tinha condições. Mas tudo que eu consegui hoje foi com muito esforço, muita determinação, por minha parte. Eu tive condições de chegar onde eu cheguei. Eu me esforcei também para ser o que eu sou hoje. A minha opinião, a Fórmula 1 hoje, para você chegar lá, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter investimento, você tem que participar das corridas. Você tem que ter alguém, um padrinho, alguém que te indique, alguém que te leve até lá, que te apresente as pessoas. Os filhos do Barrichello, os filhos do Massa e de ex-pilotos, Fittipaldi, Piquet, estão nas categorias de acesso à Fórmula 1. Mas ali é o nome do pai, é os contatos, é também investimento em dinheiro, que mantém o filho ali correndo, numa esperança de que ele chame atenção para a ascensão à Fórmula 1. Estou certo, Leonardo? Estou falando besteira? Você está totalmente correto, entendeu? Com todo respeito aos codinomes, os sobrenomes grandes da Fórmula 1 nacionais, como o Fittipaldi, Barrichello, agora também o Massa, o próprio Piquet. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, que é um outro podcast. Mas eu creio o seguinte, que o piloto, ele não corre com o nome, né? Ele não corre, ele pode ter o sobrenome, mas ele não é aquele piloto. Com todo respeito, até mesmo o Nelsinho Piquet, que correu aí pela Renault, né? Só ele reteria um papo, né? Bastante, principalmente pelo que aconteceu. Mas eu não vou me aprofundar, eu vou ser bem raso no que tange a pessoa do Nelsinho Piquet, com todo respeito a ele, né? Seguiu ordens, como o próprio Barrichello seguiu ordens. Seguiu ordens. Isso, o próprio Massa seguiu ordens, mas eu vou mais além, tá? O Senna seguia ordens, mas na pista ele mostrava que poderia fazer. Infelizmente, nós não tivemos uma disputa entre Senna e Schumacher diretamente dentro da mesma equipe, né? Eu creio o seguinte, que o piloto, ele não corre com o nome. Senna tinha condições, sempre deixou bem claro isso, que tinha condições financeiras, sim. A família acreditou, mas teve um momento que ele lutou com as próprias pernas. Lutou com o próprio braço, entendeu? E chegou onde chegou com méritos. Eu tenho todo respeito em relação ao Massa, ao Barrichello, foram outros pilotos que também chegaram lá, tiveram oportunidade. E vão ter outras gerações. Tá vindo aí o Sete Câmara aí, tá vindo aí o Pietro, essa galera aí. Mas Fórmula 1 agora não é mais como antigamente, né? Não é mais você chegar lá com o braço. Agora existe todo um apoio, todo um suporte. E muita coisa mudou, sim, gente. Muita coisa mudou. A encertada bandeirada para a Prost. Ele lentamente vai parando. O Ayrton passou direto. O Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. O Ayrton passou porque o Prost parou antes da bandeira, o Ayrton passou por fora. Prova parada, tudo parado. Mas o Prost parou antes da bandeira, o Ayrton cruzou por fora. Olha, não tenha dúvida, o Ayrton é o vencedor, o Prost depois foi obrigado a cruzar andando dois metros, mas com o carro. Se for seguido o reculamento a rissa, o Ayrton Senna é o vencedor. O problema de tudo é que o Prost não teria como segurar o Ayrton. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Ergue o braço esquerdo, Ayrton Senna em Mônaco, na mais tradicional de todas as provas da Fórmula 1. Uma corrida histórica de Ayrton Senna, com uma hora e três minutos de prova. Agora eu gostaria de puxar um outro assunto aqui, questão de toda a representatividade do Senna, como piloto para o Brasil, para a Fórmula 1, pós-morte. Houve uma evolução na Fórmula 1, questão de segurança. Senna recebeu inúmeras homenagens e recebe até hoje pelos seus feitos. Mas eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, qual foi a marca que o Senna deixou na Fórmula 1 e qual foi a sua representatividade na Fórmula 1? Leonardo, na sua opinião, o que continua sendo o legado do Senna na Fórmula 1 e o que o Senna representa para você também? Então, gente, para mim o Senna representa tudo, pois ele corria por amor ao esporte, ele não corria pelo dinheiro. Ele já dizia isso desde o kart. No próprio documentário dele, quem ainda não assistiu e puder assistir, perguntaram para ele quem era o grande rival dele. Eu jurava que era o Prost, mas ele disse que era aquele piloto lá do kart, quando ele começou. Porque lá no kart, os pilotos não corriam pelo dinheiro, eles corriam pelo amor. Ou seja, o Senna, ele tinha essa coisa desde o kart até chegar à Fórmula 1, que era um objetivo dele. E ele não perdeu essa essência, ele não perdeu essa gana pela vitória. Só um piloto, eu até me fugi o nome do piloto aqui, ele ainda é vivo ainda, foi o grande rival do Senna. E ali tinha a rivalidade, e ele corria por amor, ele corria por amor à velocidade, por amor ao esporte. E esse legado, ele deixou bem cravado ali na Fórmula 1. E vários pilotos se espelharam no Senna, como o próprio Hamilton, né? Até o próprio Alonso disse que cresceu vendo aquele carro branco e vermelho lá na frente, com aquele capacete amarelo, entendeu? Sempre vencendo, sempre vencendo, sempre lutando. Então, o Senna deixou esse legado, um legado de amor ao esporte. Não amor ao dinheiro, amor ao pódio, não. Amor ao esporte. Eu também vejo dessa mesma forma. Eu vi o Senna, um cara apaixonado pelo esporte, fazendo aquilo que ele gostava, dando o seu melhor, dando a sua última gota de suor. E você, Marcela, o que o Senna representa pra você e qual foi o legado que o Senna deixou na Fórmula 1? Eu acho que nem tenho o que adicionar. É exatamente isso. O amor pela velocidade que ele tem, que ele trouxe, a vontade dele, né? A vontade de ser, assim, tipo, essa do ganhar, da velocidade. Eu acho que isso representa muito, tanto que o Hamilton cita ele. E muitas vezes, não é? E o Hamilton cita ele, assim, desde a época do Hamilton da Mike Lara. Ele cita o Hamilton cita ele até hoje. E eu acho que daqui a 50 anos ainda vai se falar de Senna, sabe? Ainda vai se ver Interlagos 91, o caso da marcha, quando, sei lá, já não for mais nem assim os carros, sabe? Quer dizer, já não é assim, mas quando for completamente diferente do que a gente conhece, ainda vai se falar daquela corrida. Ainda vai se falar do que ele fazia na chuva, sabe? Então, eu acho que o legado dele é essa lenda que ele é, que viveu, que existiu, sabe? Que não é mentira, que não é inventado, que não é nenhum exagero. Ele era isso. Ele era grande, ele era uma pessoa grandiosa, ele era um piloto grandioso. E eu acho que esse é o grande legado dele, sabe? É isso. É tudo essa figura, o Ayrton Senna, sabe? Ayrton Senna do Brasil. Principalmente pra nós. A gente se orgulha muito de ter ele, sabe? De falar que um dia a gente teve um cara desses, um ídolo desses, sabe? Pra mim, o Ayrton Senna representa superação. Ter perseverança e sempre lutar por aquilo e nunca desistir. Então, a mensagem que o Ayrton Senna deixa pra todos nós é esta. É nunca desistir. Era o que ele fazia nas pistas. Era se auto-superar. Ele tentava sempre a perfeição. Perfeição. E quando ele não conseguia fazer, a gente percebia a frustração no semblante dele. E o legado que ele deixou na Fórmula 1 também, o que a Marcela disse, a homenagem dos pilotos, o Lewis Hamilton, o S do Senna ainda está presente no bico da Williams até hoje. Nós temos Interlagos, o famoso S do Senna. É, o S do Senna de Interlagos eu acho que é uma coisa que marca muito, né? Sim, e nós temos também em São Paulo o túnel Ayrton Senna, que ele corta por baixo do Ibirapuera. É, praça Ayrton Senna. É, aqui no Rio tem a Avenida Ayrton Senna. Tadinha, que Ayrton Senna não merecia isso. A Avenida Ayrton Senna, o Marcelo, acho que você deve conhecer, né? A Avenida Ayrton Senna, né? Eu moro pertinho dela. Eu moro pertinho dela. Por isso que eu estou falando, tadinho, não merecia. Porque vive em engarrafada. Não combinava nada com ele, né? Combinava nada. Nas férias dele, ele não conseguia dirigir em São Paulo porque ele tomava multa e odiava o trânsito. O negócio dele era correr, ele não conseguia andar devagar. O negócio dele que não conseguia virar. O negócio dele era, ele não consegue mais 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 gassia é menor. Hoje. Agora é o negócio dele ser pronta e mais 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 ainsi. Oelo que chega menos mais 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 воздухos estão sendocussions. Então é o negócio dele ser pronta e mais 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 muitas vezes. Ou problème já. Abertura Agora é com cuidado Restando a parabólica e um pedaço de reta Aí vem a nove estrela da Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores No seu primeiro ano numa equipe competitiva Ele vem pela reta O diretor da prova faz outro final Olhou o cronômetro Bandeirada para ele Ayrton Senna Ayrton Senna vem do grande prêmio de Portugal Em 1985 Ele tirou o pé do Aves O Nigelman que jogou o carro fora Ele já abriu o cinto Ergue os braços Ayrton Senna fez a sua festa no historio O brasileiro Ayrton Senna Fantástico Joguei o Ayrton desde a sexta-feira Em todos os treinos Foi sempre o mais rápido Marcou a pole Vem pra prova Que ponta a ponta não deu pra ninguém Ayrton Senna Faz a festa Ele quase não cabe dentro do cockpit da Lotus Ficou pequeno pra ele E aí Os carros descontando Ayrton Senna Por quê? Música Bem, então agora eu vou chamar o próximo bloco que nós vamos dar nossas dicas aí sobre o Ayrton Senna vamos para a Dica Fala GamerCast Dica Fala GamerCast eu quero indicar um documentário que eu tive o prazer de assistir no cinema, que é Senna, o Brasileiro o Herói, o Campeão um documentário lançado em 2010 você vai encontrar aí naquela locadora de streaming vermelha, é um documentário excelente, é um documentário que a própria família do Ayrton Senna reconheceu que ali tinha informações imagens e vídeos nem eles sabiam que existiam é um documentário completo do Ayrton Senna mostra tudo desde o começo da carreira o documentário já inicia com aquela volta sensacional em Mônaco e encerra no no velório então ele conta ali toda a história do Ayrton Senna e é emocionante é fascinante o documentário é todo em inglês mas até para quem não entende muito em inglês o Ayrton Senna falando em inglês você acaba entendendo porque ele fala de uma forma muito limpa muito didática para você entender mas tem legenda é um documentário que eu recomendo eu assisti ele duas vezes nas duas vezes que eu assisti parecia uma criança chorando essa é a minha indicação e a sua Leonardo qual é? então a minha indicação é o game Ayrton Senna Super Monaco GP do Mega Drive galera aí que curte aí os games né que estão acostumados a andar com esses games atualizados peguem um emulador de Mega Drive coloca lá o game e vocês vão sentir a emoção de pilotar aquela McLaren em 1988 nas ruas de Mônaco é algo surreal é a minha dica que eu deixo e você Marcela qual que é a sua dica? eu também coloco mais um para a galera jogar porque eu acho que todo mundo deveria jogar o Mega Drive eu acho que foi isso foi citado eu acho muito importante eu sei que a gente viu uma era maravilhosa de supercomputadores de Xbox One de Playstation 4 de nosso micro-onda de rodar um jogo bem sabe? mas eu acho que é importante esse jogo sabe? porque eu acho que muita gente que está aqui nessa faixa de idade aí jogou sabe? e eu acho que esse jogo é muito importante eu acho muito importante entender e viver o máximo possível aquilo e eu também recomendo muito um livro chamado Ayrton Senna Uma Lenda Toda Velocidade do Christopher Hilton que foi um cara que também fez outras biografias também fez vários livros especializados em automobilismo e Fórmula 1 se eu não me engano ele também fez uma biografia do Schumacher e é muito interessante esse livro ainda mais não sendo tipo exatamente um brasileiro falando eu acho sempre muito legal porque o Senna é muito respeitado no mundo inteiro sabe? a gente tem essa coisa passional dele né? da gente brasileiro falar mas vocês precisam ver um pouco da galera lá fora que também é muito apaixonada pelo que ele representou para Fórmula 1 então é muito interessante você ver um autor lá de fora falar sobre ele então é uma recomendação minha se eu não me engano até em português não sei se é fácil de achar ele em português é mais fácil achar ele no original excelentes dicas e aí eu gostaria também de acrescentar mais uma dica eu lembrei do DLC do Gran Turismo 6 ele não era apenas um DLC de carros ele era um um segundo jogo dentro do Gran Turismo voltado para o Ayrton Senna você fazia um tour por todo o histórico do Ayrton Senna desde os primeiros carros no kart você pilota karts até o último carro que é a Williams então ali você tem todo o histórico pode jogar aí o Gran Turismo 6 e aproveite esse DLC que ele é muito bom eu joguei um tempo atrás e adorei ele é fascinante muito bom muito bem trabalhado esse DLC então Giovanni antes de terminar posso deixar uma ressalva aqui? pode deixar uma ressalva então Giovanni eu gostaria de fazer um breve resumo aqui se possível do currículo do Ayrton Senna por favor o Senna ele foi tricampeão mundial de Fórmula 1 em 1988 1990 e 1991 foi vice-campeão de construtores controverso perdão no campeonato de 1989 e 1993 conhecido pelos mais íntimos de Beco os mais próximos ele era conhecido como o Chefe o Rei de Monaco Magic Senna Rei da Chuva ele correu na F1 desde 1984 a 1994 as equipes que ele representou foi a Toleman Lotus McLaren e a Williams o nosso herói participou de 162 grandes prêmios 161 largadas teve 41 vitórias 80 pódios 614 pontos 65 pole positions 19 voltas mais rápidas e o primeiro GP do Brasil foi em 1984 a primeira vitória foi em Portugal em 1985 a bordo de uma Lotus preta debaixo de chuva a última vitória foi na Austrália em 1993 com a McLaren com a soberania das Williams na época e o último GP infelizmente foi em 1994 a bordo da Williams ele não pôde completar esse é o currículo do nosso tricampeão e poderia ser muito maior caso ele ainda estivesse aí conosco com certeza vou chamar então o quadro Jabá Pessoal Então momento Jabá Marcela faz aí o Jabá da sua empresa de fotografia quais são seus próximos eventos o que você anda fazendo fotografando cosplay conta pra nós eu sou somos dois fotógrafos e meu namorado nós somos o Santos Fotografia Cosplay nós somos especializados em ensaios de cosplay mas também fazemos eventos a gente monta um estúdio às vezes fazemos externos nos eventos a gente está sempre anunciando aí no nosso Instagram Santos Fotografia Cosplay também no Facebook também temos Twitter temos alguns eventos aqui no Brasil que nós vamos fazer em agosto nós estamos indo pra Polônia pra um evento chamado Pixelmania que é um evento internacional de fotografia cosplay e é o que a gente está muito ansioso pra lá pra poder fazer isso e empreitado não fotografia em novembro estarei lá novamente em Interlagos pra assistir a Fórmula 1 se alguém for pode mandar aquela mensagem que a gente se vê lá e você Leonardo como é que está na FBV próximos eventos como é que o pessoal pode conhecer a FBV saber mais poder participar das corridas assistir as lives Então, meu jabá pessoal é a respeito da FBV a nossa quinta temporada está chegando ao fim na plataforma Xbox One já estaremos iniciando a sexta temporada a bordo do game F1 2018 que já estamos pensando na sétima temporada com o novo game F1 2019 que já está sendo quase que lançado pela Codemasters estamos investindo no PS4 lembrando que a FBV ela está a bordo das plataformas do YouTube as transmissões também no Facebook temos o nosso site as inscrições para a sexta temporada já estão abertas na plataforma Xbox One e simultaneamente também para o PS4 galera aí que quiser se inscrever é só me procurar que as inscrições já estão abertas e é isso daí vou deixar o jabá também da Banda 7 se a galera quiser ouvir a Banda Rock bem legal se possível deixar na descrição o nosso link porque estamos terminando a produção do nosso CD vamos estar lançando o nosso CD e já está disponível nas plataformas digitais então é isso aí caro ouvinte do Fala Gamer Cash nós temos um encontro marcado no próximo episódio tchau 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 valeu está chovendo o Mihaly Hidase acaba com isso a gente vai pedir a gente prova que termine todo mundo balançando os braços pedindo para que ele termine agora está aí o Senna lá vai ele uma volta uma volta Mihaly Hidase aponta para ele uma volta está ali o Mihaly volta final ele virou 25 e 1 com a 13, 24 e 7 pouco mais de 4 quilômetros mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada tendo trama reservado no final desta prova o Senna a Senna avisa a ponta aí vai ele aí vem Senna puxa de um lado acelera puxa para a direita está chovendo as gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna são poucas turmas para o final ele vai deixando misto vai no capricho Senna vai para quebrar mais um tabu vai para a 28ª vitória aí vem Senna de ponta a ponta no grande prêmio no Brasil fica de pé a torcida as bandeiras começam a se agitar a quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Senna vai apontar Patrizio está perto mas ele vai apontar aí Senna de ponta a ponta vai apontar Ayrton Senna depois desta curva aponta Senna vem para a reta vai para a vitória virar a legidade Ayrton Ayrton é uma espetula do Brasil quebra do Brasil quebra de ponta da ponta de ver se interessa em perto uma grande dispensa da terra de ponta da ponta ele vila muito a eternidade na sua idade da da do da a da 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 Acesse todo aquele, ele quer a bandeira fronteira, o carro vai parando, ele disparou, ele levou a bandeira, vai solteira, olha que é paraíso, já cruzou, já ganhou, é o vencedor, ele quer a bandeira, finalmente, segue a vitória, depois de tanta sensação da fila, o senhor, o senhor já może, não sei, minha vai era fazer a festa, o senhor, wari em Cavalo, era tudo isso, era uma coisa que tinha KAAM, o senhor, o senhor, ele quebrou o cando da largada, em o que ele brokeu o cando da largada, em novembra, bateu ele na praja, em novembra, o senhor que bate no escudo, aqui é uma das suas cargas registradas, ele vai na festa, o senhor,Fedoro enlouquece, balança as bandeiras, O fiscal não sabe nem como poder morar Eles se abraçam A festa de todos A isso é uma de força a força Este podcast foi Editado por Coral Multimídia e Podcast